William, a operadora Shandi Airport decidiu devolver a concessão do Galeão no Rio de Janeiro. Agora o aeroporto será liloado junto com o Santos Dumont em 2023. Raquel Landim, de volta com as informações. Raquel. Carol, esse é um problema que já vinha de longe. Essa operadora de Singapura herdou o Galeão da Odebrecht quando a Odebrecht quebrou. Eu digo herdou porque ela pagou por ele, mas ela só era uma parceira minoritária, acabou ficando com isso dentro do processo de recuperação judicial do grupo Odebrecht. E o Galeão sempre foi um aeroporto muito problemático. Ele já sentia uma queda de receitas muito forte, principalmente pelo fator de segurança. As pessoas muitas vezes têm receio de acessar o Galeão, de circular ali pelas vias do Rio de Janeiro. O que aconteceu é que veio a pandemia, a queda de receita foi muito expressiva. A operadora de Singapura quis renegociar com a ANAC, a agência reguladora, que não mudou o plano ali de outorga. E, por fim, a operadora de Singapura resolve devolver a concessão. E isso deixou o Ministério da Infraestrutura numa enorme saia justa. O Ministério vinha sendo muito pressionado pelos políticos do Rio de Janeiro, porque estava licitando o aeroporto de Santos Dumont e os políticos diziam que isso ia atrapalhar o Galeão. Aí essa argumentação com a desistência da operadora ganhou muita força e a única solução encontrada pelo ministro Tarcísio de Freitas foi juntar os dois processos, Carol, que agora vão levar mais tempo.